Eu sou o Sérgio Nachwander, eu sou um neurocientista, eu estudei, fiz meu doutorado na França, tive muito tempo na Alemanha e recentemente eu voltei para o Brasil, eu vim a trabalhar no Instituto do Cérebro, onde eu estou construindo um laboratório, mais ou menos como eu tinha na Alemanha, que é dedicado ao estudo da percepção visual, basicamente. Mas o interesse nosso, ele foca em mecanismos básicos da percepção visual e para isso a gente estuda a atividade de SPAIS, quer dizer, um estudo mais detalhado, por assim dizer, ou mais focado no neurônio ou em populações de neurônios, mas pensando sempre na percepção visual. E, bom, basicamente, eu não sei exatamente o que vocês esperam de mim, a Mayra me contou que seria importante fazer algumas discussões sobre possíveis interfaces entre cérebro-máquina e aí eu estive pensando que era importante, assim, fazer algumas colocações. Uma primeira muito importante é da ordem epistemológica, quer dizer, o que se entende sobre o que é o conhecimento e como essa ideia de se criar uma interface entre o cérebro-máquina, ela se apoia, por assim dizer, num conhecimento ou no que se sabe sobre o conhecer, em especial a percepção. Uma primeira assumption é que existiria uma informação no cérebro, mas, na verdade, isso é um pressuposto. Então, é muito comum, quando se fala em interfaces de máquina e cérebro, dizer, ah, seria uma maneira, então, de decodificar a atividade neuronal. Então, essa é a primeira pergunta. Existe um código neural, existe um código neuronal? E essa é uma resposta que alguns cientistas diriam, sem dúvida existe, estamos trabalhando nisso, mas uma dezena deles também diriam, não, não é bem assim, porque o que seria um código neural? Ele é baseado principalmente num conceito fundamental que existiu nos anos 60, em que as respostas das células representariam atributos ou features de uma cena visual, por exemplo, ou as características de um som. Quer dizer, essa ideia representacionista, ela é muito cara, ela é muito importante na neurociência. E ela é que permite essa suposição inicial de que existiria um código neural. Mas a verdade é que se conhece muito pouco sobre isso e, possivelmente, a natureza dos processos cerebrais são muito distintos do que é uma máquina digital, que é essencialmente representacionista. Eu acho que esse é a primeira, eu diria, o primeiro ponto fundamental para uma crítica e um questionamento sobre o que a ciência do cérebro oferece hoje e como se faria essas interfaces com outras disciplinas, como a engenharia, no caso, das interfaces cérebro-máquina. Muito provavelmente, o cérebro é fundamentalmente uma máquina probabilística, que não tem nada a ver com esses sistemas determinísticos que existem dentro de um computador. Isso não quer dizer que você não possa criar essas interfaces, ou que elas possam ser operacionais. O que é importante aqui é que, do ponto de vista epistemológico, ainda existe um elemento que falta e que precisa ser preenchido sobre a natureza desses processos no cérebro. E isso não é, de forma alguma, tão estabelecido como se parece ou como se fala normalmente. Então, esse era um ponto que eu achei importante que a gente pudesse discutir. A natureza não representacionista dos processos cerebrais. E mesmo que seja possível criar interfaces, isso não quer dizer que a gente compreenda o que seria um código neural. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Bom, o outro seria... Bom, primeiro, eu acho que a gente podia discutir isso um pouco. O que vocês pensam? Maira, você está me ouvindo? Nós temos alguém aqui para... Bom, eu... Nossa, adorei você colocar esse ponto, porque realmente é um dogma. Você está mostrando que essa visão, de certa forma, sem querer ser depreciativa, mas é uma visão dogmática, é uma ilusão de que a gente sabe o que é informação do sistema nervoso. E eu imagino as consequências que isso certamente já está tendo sobre o desenvolvimento dessas interfaces. Sim. Patrícia Barra. Oi, eu achei muito legal a sua colocação, porque eu sou da Neurociência, aqui do FRJ, com o Instituto Dorte, pesquisa com o Jorge Moll e tal, e a gente está justamente trabalhando agora, começando a trabalhar com decodificação cerebral através de ressonância magnética funcional, decodificação de emoções complexas, como ternura, orgulho, culpa, enfim. E é realmente interessante saber o tipo de dado que a gente está pegando. Ah, conseguiu classificar com 80% de apurácia uma emoção ou outra, mas que sinais são esses? E aí, não sei, acho que talvez eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses dados, o tratamento de dados de ressonância magnética funcional para predizer emoções, a utilização também de neurofeedback a partir dessa decodificação, que está sendo bem utilizado agora e, enfim, a gente podia... Eu acho, o que eu penso é o seguinte, é muito importante fazer uma distinção entre o que é do universo observacional, quer dizer, o que existe como observação, por exemplo, os sinais MRI, function MRI, eles são o resultado de redistribuição hemodinâmica no cérebro e podem ser observados. Isso não quer dizer que eles são operacionais no sistema, isso não quer dizer que eles sejam fundamentais no funcionamento do cérebro. Então, a palavra codificação de emoções ou codificação de sensações, ela não necessariamente é correta aqui, porque o que você faz quando você observa o cérebro é estabelecer correlações entre objetos perceptuais ou emoções ou movimentos de um lado, que seria o lado sensório-perceptivo-motor, e o outro que é puramente no universo do cérebro, que seria, por exemplo, mudanças ou modulações na hemodinâmica do cérebro. Mas isso não quer dizer que essas mudanças, elas sejam causais ou operacionais no que você está descrevendo, e essa distinção é muito importante de se fazer, porque quando se utiliza da metáfora do computador, e essa é utilizada sempre, porque quem abriga tudo isso é a teoria da informação, essas distinções não existem mais, porque no computador, quando você tem um movimento ou quando existe a representação da imagem, ela é codificada de uma maneira lógico-simbólica, que para o computador não tem sentido nenhum, na verdade, porque ele é uma completa tábula rasa. Mas no caso do cérebro e, mais importante, das interações do indivíduo com o mundo, isso não é bem assim. Então, o que existe na neurociência hoje e nas ciências cognitivas é um apropriamento de uma linguagem que não vai necessariamente ao cerne de como as coisas ou o sistema, ele opera. E isso, eu acho que é muito importante ter uma visão crítica nisso. Obrigada. Professor, eu sou Diana Domingues, e eu trabalho hoje em um grupo de engenharia biomédica da Universidade de Brasília e há muito tempo eu venho trabalhando com essa questão das interfaces e a expansão da sensorialidade. E, logicamente, esses mecanismos de visão, essa questão da percepção, vem entrando nas minhas discussões. E um pesquisador americano, que se chama Ted Krieger, até estou com um texto dele aqui publicado num livro sobre bioarte e a questão da percepção protética. E na bibliografia de referência do texto dele, que fala dos sistemas inativos, na relação do homem com o ambiente, e os processos de percepção sensorial e de percepção expandida, ele cita uns autores que eu não conheço, mas provavelmente o senhor trabalhe com eles, e ele relaciona, inclusive, os processos de percepção usando os sinais eletrotáticos, sinais eletromagnéticos, e que funcionam no cérebro como um processo de percepção que não é simplesmente, no caso, a luz incidindo sobre a retina, aqueles processos de visão tradicionais que a gente pensa que é simplesmente a incisão da luz sobre a retina e que seria a influência do... Aquele processo de leite, que a gente conhece, que seria um... O que a gente entende como um processo de percepção, mas ele vê uma visão mais ampla. Ele cita aqui, por exemplo, Brain Mechanism and Sensory Substitution, usando o autor Beck and Rita. O senhor conhece? É, usando o quê? Não entendi. Isso, usando... Beck and Rita, que trabalha com a questão toda da influência dos mecanismos no cérebro e substituição sensorial. São estudos que vão estudar processos elétricos que influenciam a visão no cérebro. Depois a gente cita também um outro que seria Vendo com o Cérebro, mas é na interação humano-computador, sempre na questão da interação humano-computador e a questão de processos eletromagnéticos e elétricos que influenciam o processo de visão. E aí ele vai ver no Richard Brooks, que aqui é da inteligência artificial, e eles montam o sistema de substituição sensorial usando, influenciando os mecanismos cerebrais por processos elétricos e eletromagnéticos. E usa, inclusive, a leitura da cobra. A cobra não vê, ela vê pela língua, que é o calor com o calor. Como é que são os processos de visão da cobra? Pergunta, então, mais prática. Então, assim, eu queria mencionar um trabalho, quer dizer, toda essa ideia... E o Varela também fala nisso, que ele usa aquelas questões da cobra, como é que a cobra vê, vê a questão das cores. Como é que funciona o cérebro nessa história toda? Como funciona o cérebro de uma cobra? É. Você os conhece? Não, eu não conheço muito. Aliás, tem até um grupo de pesquisadores. São Carlos que estão trabalhando exatamente com isso, que é essa percepção termossensível da cobra. E comparando o que seria, de certa forma, porque é uma percepção visual no sentido que ela é espacial também, só que ela não é construída com fótons, por assim dizer. Mas o que é importante... Eu tenho montado um curso aqui na UFRN, que eu dei o nome de Neurocinema, onde a gente discute exatamente essa ideia do que é a realidade. E isso, obviamente, é muito interessante do ponto de vista do cinema, porque se você se experiencia vendo um filme, você se sente num filme, quer dizer, tem essa noção muito forte da realidade. E é muito interessante um filme do Wim Wenders, que seria um filme de ficção científica, que ele fez em 91, que chama Até o Fim do Mundo, onde ele mostra... Não sei se alguns de vocês já viram esse filme, é um filme muito bonito, porque é Até o Fim do Mundo, Bis an der Welt, do Wim Wenders. E ele mostra a possibilidade de você registrar um aparelho que é criado no filme, de você visualizar os seus próprios sonhos. O que é muito interessante, porque nessa maquininha, então, você teria uma interface máquina-cérebro e você visualizaria a sua visualização interna nos sonhos. O que é extremamente bonito no filme. Eu acho que ele coloca, então, isso já tem 30 anos agora, de uma maneira muito clara, o problema também que resulta nisso, quer dizer, as pessoas ficam completamente viciadas, né, em pesquisar a si mesma e aos sonhos. É muito interessante isso. Como se fosse um iPad, e você vê nos seus próprios sonhos. Muito recentemente, tem dois anos, ou menos do que dois anos, um pesquisador em Berkeley, o Jack Gallant, ele aparece com um trabalho no ser humano usando o MRI, onde ele utiliza, claro, um tratamento estatístico bem complexo, uma maneira de recuperar imagens desse sinal puramente hemodinâmico. Quer dizer, as pessoas são apresentadas com uma série de imagens, então, o algoritmo, ele é capaz de extrair correlações entre mudanças hemodinâmicas no cérebro e imagens, e depois, quando a pessoa faz um teste e é mostrada uma imagem nova, a máquina é capaz de, assim, deduzir, entre aspas, o que a pessoa está vendo, reconstruindo um filmezinho. E o que é interessante, é que é possível distinguir algumas formas, é possível ver alguma coisa da pessoa visualizando. Então, é um trabalho, assim, muito fascinante nesse sentido, né, como se verdadeiramente fosse possível ter acesso a, entre aspas, informação cerebral, e você reconstruir imagens durante a percepção. Agora, claro que isso tem uma limitação enorme, claro que isso é baseado em alguns fatos, um importantíssimo, que a área visual primária, ela tem uma representação topográfica do mundo, então, certos objetos simples, se eles são relativamente pequenos, é possível que você tenha um sinal topográfico, verdadeiramente, no cérebro, e é possível utilizar isso e reconstruir uma forma. Quer dizer, existem, claramente, limitações onde você encosta de uma maneira muito, ou toca de uma maneira muito clara no problema, se existe ou não uma representação da imagem no cérebro. Obviamente, para você criar a máquina e ver um sonho, é muito mais complicado, porque aí você não tem uma ativação, ou uma ativação, entre aspas, normal da área visual primária, então, eu não sei se isso jamais seria possível, ele mesmo até questiona se isso, de fato, seria possível. Mas é interessante ver que, apesar da noção representacionista, ela não ser exatamente, eu diria, adequada para se explicar o cérebro em toda a sua complexidade, isso não quer dizer que você não possa criar interfaces e trabalhar num conceito puramente representacionista e fazer operar máquinas. Essa é a noção que eu queria deixar para vocês. E aí Obrigado.